Boa noite, irmãos, servidores de Vídeo da Casa do Espírito Santo, servidores de Vídeo. Hoje queremos a palestra do nosso irmão Alexandre Pensei, e pedimos que todos nós gostamos de ajudar a casa no sentido de adecadar roupa masculina para a distribuição do Museu Procurador de Vídeo. Agora vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Deus do Pai, Jesus Cristo, nosso Mestre Amado, mentalizando-os de braços abertos, a espagem muito do seu coração sobre todo Deus. Peço a Deus que nos proteja a todos, encarnados e desencarnados, presentes ou quando que é que se tem em Deus. Pai da infinita misericórdia e justiça, nós o louvamos pelo universo que habitamos e por tudo que bom que existe, e com certeza só pode vir do seu amor e da sua vontade. Nos louvamos por tudo quanto possamos fazer em benefício daqueles que sofrem. Devimos, unidamente, ao plano espiritual, que possamos estar sempre atentos no sentido de protegermos aqueles que necessitam. e trabalhamos sempre com amor e com bondade para que, de uma forma ou de outra, possamos evoluir em espírito do coitado através da caridade pura e bendita. Caridade evangélica, conforme o respeitado por Paulo de Castro, através de seus ensinamentos e de alguma década também, fora da caridade de uma salvação. Que a paz do Cristo amado Jesus esteja sempre nos nossos corações, permitindo que possamos identificar e afastar de nossos vícios os erros, tornando-os em acervos e em virtude. Que a paz do Senhor permaneça no coração de cada um de nós. Graças vos damos, Senhor. Agora conosco, nosso irmão Alexandre. Boa noite a todos. Que nós nos envolvamos na energia desse ambiente, de uma casa simples, cheia de amor, de uma casa onde a caridade é praticada em todos os aspectos, e que nós, nessa energia, nós consigamos interagir com os irmãos invisíveis que aqui se encontram, para que, finalmente, a gente tenha desenvolvido a intuição tão necessária para a nossa vida, seja agora ou para o futuro. Que essa intuição aflorando, ela possa nos fazer perceber a vida no mundo espiritual e as interações com as energias desse plano que demonstram o nosso estado psicológico de acordo com as formas mentais que nós produzimos. E que, nessa percepção, nós consigamos enxergar muito mais o próximo do que a nós mesmos. Enxergando o próximo e suas necessidades, enxergando o próximo e tudo aquilo que nós podemos dedicar a ele no nosso dia ativo. Que Deus nos envolva nessa noite e que as relações entre nós possam ser de simpatia, favorecendo, assim, o filtro para que a espiritualidade utilize o médium e hoje, por acaso, sou eu, aqui nessa casa, para transmitir as informações que Deus, Jesus e a espiritualidade querida nos preparou. Que assim seja. Estamos mais uma vez reunidos, viemos de uma palestra, um mês exatamente atrás, falando sobre as formas mentais, sobre os miasmas espirituais e hoje nós vamos falar sobre um trecho dos evangelhos, o evangelho de Mateus que é bastante popular entre nós. Nós vamos falar sobre o amor incondicional. Mateus 5, capítulo 5, ele é um dos capítulos e dos evangelhos que nós mais citamos. Porque se nós pegarmos o evangelho segundo o espiritismo, que não é o primeiro livro nosso, porque o livro dos espíritos, ele foi o primeiro, e depois, na necessidade de tratar do evangelho, Allan Kardec e a equipe toda espiritual de encarnados, eles preparam o evangelho segundo o espiritismo. Se nós, obrigado, se nós observarmos o evangelho segundo o espiritismo, nós vamos ter a maior parte dele desse capítulo de Mateus, as bem-aventuranças. Esse capítulo, ele é dividido em algumas partes. Ele vai dos versículos 1 até 48. E nós vamos encontrar nos primeiros versículos, até 10, nós vamos encontrar as bem-aventuranças, que ele inicia falando do famoso Sermão da Montanha, né? Que é uma das passagens mais importantes de Jesus, porque ali ele não tinha só os seus discípulos todos, mas também uma multidão que alguns, com certeza, foram tocados sensivelmente na alma e que modificaram suas vidas a partir daquele momento. Algo que nós somos praticamente impossibilitados de fazer para o próximo. Jesus, o amor que ele tinha, a energia e o amor, ele conseguia sensibilizar e fazer com que, coincidentemente, estivessem ali as pessoas prontas para serem os multiplicadores futuros do evangelho. Então, a primeira parte, pelo menos ali até o décimo versículo, nós vamos encontrar as bem-aventuranças, onde nós temos um roteiro ali de consequências dos nossos atos. E hoje a gente vivencia uma delas, né? Que é os mansos e pacíficos, que Jesus consagra esses, e que diz que quem foi mansos e pacíficos vai herdar a Terra, continuará nítico nesse planeta. E, de uma certa forma, mais pelo materialismo que nós temos, ainda carregamos, a gente quer estar aqui porque a gente não quer sair daqui, né? Na verdade, a gente não quer sair nem dessa vida. Porque a hora que a gente pensa na possibilidade de perder o corpo e partir para a pátria maior, que é a verdadeira vida, já dá um friozinho na espírita, né? Apesar da maioria aqui ser espírita mesmo, porque a gente tem simpatizantes sempre junto, mas apesar de muitos aqui estudarem o Espiritismo e se considerarem espírita, sempre vem aquele friozinho na espinha do medo da morte. E que, na verdade, é um exercício que nós precisamos fazer sempre, porque a morte não pode encontrar a gente preparada para ela. Mas essa bem-aventurança é a bem-aventurança que fala, ó, sendo mansos e pacíficos, e veja que não está falando assim, ser humilde, ser caridoso, ser altruísta, não, estou falando mansos e pacíficos. Vocês herdam a terra. Saindo das bem-aventuranças, nós vamos entrar em uma parte de missão e recompensa. Onde Jesus, então, vai falar sobre a luz, sobre o que? Ele vai falar sobre construir uma casa no morro que não pode esconder ela. Então, nós vamos ter algumas passagens que falam sobre a necessidade da gente ser útil, o sal da terra, mas não pode ser um sal insípido, tem que ser um sal salgado, porque se o sal perder o sabor, não tem mais serventia. Ele vai ser lançado no chão e vai ser pisoteado. Então, nós temos aí uma parte no meio desse capítulo que trata sobre a utilidade e sobre a necessidade de nós nos comportarmos de acordo com aquilo que nós acreditamos. E aí, a gente vai entrar em uma parte final enorme que vai falar sobre a maldade nossa e a maldade alheia. Então, é um texto grande que nós vamos terminar lá com uma frase final de Jesus, lá no versículo 48, Sede perfeita como vosso. Vosso, ele fala vosso, Pai Celestial, é perfeito. Então, ele termina esse capítulo dessa forma. É um capítulo de muitas citações. É um capítulo de, basicamente, nossos estudos todos. Nós temos aí metade do nosso estudo do Evangelho dentro desse capítulo de Mateus. Apesar de João ser o preferido, vamos falar assim, o que sempre Jesus exaltava, e o Evangelho dele ter umas coerências diferentes de todos os outros, mas esse é o mais popular entre nós. Nós vamos nos ater a essa parte final. Porque a parte anterior, as bem-venturanças, é motivo de estudo nosso. Os Evangelhos que nós fazemos nos lares, hoje, por exemplo, eu tenho o Evangelho às 9 horas. Já faço o Evangelho no lar, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, pelo menos 35 anos. Ininterruptamente. Esse é o que foi nesse dia e nesse horário. Cada qual aqui tem o seu dia do Evangelho no lar. Alguns que têm parentes católicos ou evangélicos, acabam, em respeito a eles, acabam fazendo o estilo Evangelho no lar espírita. Acabam fazendo a leitura da Bíblia, que tem o mesmo ser que eu tinha. Eu fazia isso com o meu pai. Só que era difícil, porque a gente tinha a Bíblia completa, e às vezes no sorteio caía o Antigo Testamento. E a hora que a gente ia ler um trecho, e aí o filho desobedeceu e o pai matou o filho, como é que a gente explica isso? Como é que a gente vai discutir em cima disso, que tem um caráter muito mais histórico do que moral e filosófico? Mas, enfim, as lições eram bem grandes e sempre tinha um cunho moral que a gente podia se servir. E, obviamente, com a boa vontade que a gente vai para um culto desse, quando a gente abre mão de fazer o Evangelho no lar, na visão espírita, para poder congregar pessoas de outras religiões e fazer no estilo deles, certamente a intuição aflora, porque é uma intenção muito boa. E aí, na hora de fazer comentários construtivos e bastante oportunos, a intuição vem, vem límpida e vem bastante pontual para atender as necessidades de todos que estão ali, transformando aquilo que é bastante oculto em algo que é bastante claro e aplicado diretamente. Então, o Evangelho no lar, nós estudamos os bem-aventuranças constantemente. Várias das lições estão ali. A segunda parte, ela é bem interessante a gente compreender antes de entrar no amor incondicional, porque Jesus, ele fala primeiro do sal da terra e nós precisamos ser sal com sabor. Sal sem sabor, não tem serventia. Vai para o solo e é pisoteado. Hoje, especialmente hoje, na fase da humanidade, que dificilmente nós vamos conquistar novas virtudes agora, nós não temos mais tempo para isso, agora a gente está sendo testado com outras virtudes que a gente acredita ter e nós estamos sendo colocados em prova. Exatamente para a gente poder ter oportunidade de colocar as nossas virtudes em ação. Veja que não tem nada que está acontecendo no planeta que deixe a gente em uma zona de conforto. O planeta em si só não é uma zona de conforto mais. A qualquer momento, a gente pode esperar uma guerra mundial. A qualquer momento, pode ter um tsunami, um terremoto, situações climatológicas que a gente não estava esperando. Pode um vendaval vir e causar destruição. Então, zona de conforto, aterragem, não é mais. Nunca foi e agora menos ainda. Nesse momento, a única coisa que nós temos para fazer é usar as nossas virtudes. É o que nós temos para fazer. Entretanto, em contrapartida, o planeta negativo como está, ele é um cadinho, um sopão de pessimismo que facilmente, se a gente sintoniza, a gente entra na mesma vibração. E uma das consequências maiores para aqueles que já têm um caminho iniciado na melhoria da iluminação própria é o desânimo. O desânimo é o grande aliado do mal para que nós passamos a ser o sal sem sabor. Para que a gente passe a não produzir. E vejamos que do desânimo para entrar em depressão, da frustração, da decepção para entrar em depressão, é um culinho. E a depressão nos torna totalmente sem sabor. Ah, mas eu não tenho controle dela. Não tem, sim, mas nós temos que nos considerar como doentes. E o doente, ele tem que procurar chutar. O doente, a ajuda dele tem que vir humilde. Porque veja que quando a gente fica adoecido, nós todos, quando a gente adoece, normalmente a gente tem uma tendência de ficar muito egoísta. A gente passa a olhar só para o nosso. A partir da doença, eu começo a ser muito mais exigente, muitas das vezes agressivo. As pessoas que se dignaram a cuidar da gente, seja parentes, amigos ou profissionais, a gente ainda se dá o luxo de gritar, de esbramejar, de perder a paciência, porque a gente se torna excepcionalmente egoísta na doença. Então, querer imaginar que a gente poderia ganhar alguma melhoria na doença, é bem difícil para nós humanos. Porque a maioria fica completamente fechada, a visão dele passa a ser somente um umbigo, um umbigo próprio, e não um umbigo alheio. Então, nesse contexto do planeta onde nós estamos vivenciando doenças diversas, e nós vamos encaixar aí as nossas alergias, as nossas indisposições estomacais, nós vamos encaixar aí o refluxo, e todas as nossas doenças que ficam ali subliminares, no mundo onde nós temos um pessimismo generalizado, o negativismo predominante, é bastante difícil a gente conseguir expor ao máximo as nossas virtudes. A chance de a gente entrar em uma vibração negativa é extremamente grande. Mas nós, como cristãos, antes de ser espírito, ou qualquer religião, como cristãos, nós precisamos trabalhar arduamente para a gente não entrar nesse tipo de energia. E é por isso que o sal, o salgado, como Jesus fala, que a gente tem que ser, ele exige ocupar a mente. Nós temos que ocupar a cabeça. Começou a entrar nessa onda de desânimo, eu estou desanimado e não estou conseguindo render nisso, se afunde em outra coisa de trabalho. Porque trabalho não falta, né? Se a gente não está conseguindo produzir, eu escrevo livro, eu estou tentando escrever, e não vem, eu desanimo, porque não vem a ideia para escrever, tem louça para lavar, tem chão para limpar, a gente tem pessoas para cuidar. Então, tem formas de nós ocuparmos a nossa cabeça em qualquer canto que a gente olhar. Se a gente olhar aqui, nós vamos ocupar a cabeça. Se for ali na frente, ocupa a cabeça. Então, nós precisamos ter como disciplina a cabeça ocupada, integralmente. Quanto mais a gente entrar em desânimo, em depressão, em frustração, em decepção, ocupar a cabeça. Quanto mais o ciúme querer me consumir, ocupar a cabeça. Por que nós temos um privilégio? Uma pessoa ciumenta fora do corpo físico, como a gente menciona sempre, ela é ciumenta 24 horas por dia, sem interrupção. Porque ela não tem mais nada a fazer no plano espiritual, não tem nada que impeça ela de ser ciumenta. Aqui nós temos. Nós temos todas as nossas disposições fisiológicas, nós temos as nossas necessidades fisiológicas, nós temos a alimentação, que a gente tem que parar para fazer ou comer, e de qualquer forma eu vou perder tempo, porque eu vou ter que ficar prestando atenção no garfo, se eu não enfio ali no nariz, então eu tenho que ficar olhando para ele, ou eu vou ter que fazer a comida, o que já é um ocupar a cabeça. Então aqui nós temos à disposição uma série de coisas. Se eu sou ciumento, eu também preciso obrigatoriamente tentar achar coisas que ocupem a cabeça e que não sejam com a pessoa que é meu alvo, e que não sejam com a pessoa que é meu alvo. Afinal de contas, eu ou ela podemos se encarnar a qualquer segundo. E aí, o que vai adiantar a minha vida nessa dedicação 100% para outra pessoa, que eu não vim com ela e que eu não vou voltar com ela. e que se eu tiver numa energia de desequilíbrio dessa, eu não vou encontrá-la nunca para o valor espiritual. Eu vou ficar distante dela sempre. Nós somos cansados de ver feminicídios, todos eles alicerçados em sensação de posse. onde a pessoa que comete o assassinato, ela se julgava detentora da outra pessoa. Ela é minha e não é mais de ninguém. Se não for feliz comigo, não vai ser por mais ninguém. Nós jamais poderíamos deixar a nossa mente chegar nesse nível, ao ponto de a minha vida não servir de nada, porque eu não tenho servente nenhuma. A minha vida é só dedicada àquela pessoa e que nem amor é. Nem amor é. Porque amor é livre. Amor não é presa. Quer dizer, além de tudo, eu virei um bandido, um criminoso, sem serventia nenhuma. Eu sou o sal, sem sabor total. Porque se ele der hoje alguma coisa, mas eu não sei fazer. Eu só sei cuidar da vida da outra pessoa, que eu acho que é minha. Isso serve para invejoso também. Porque ele passa a querer ter mais do outro. Ele passa a querer ter sem esforço. Ele passa a querer ter a partir dali. Ele não quer ver o trajetório que foi traçado. E aí, se não tem controle e domínio, se eu não poupo a cabeça com outra coisa, de repente a minha vida é só tirado do outro. Eu vou dedicar só a tirar do outro. Eu quero os amores dele, eu quero o dinheiro dele, eu quero a casa dele, eu quero a felicidade dele. E o planeta está assim, diz, de gente matando, porque muito ama e muito tem ciúmes. Amam, entre aspas. Gente matando, porque quer o do outro. E quantas pessoas se matando com seus vícios. Porque um dia, lá atrás, não ocupou a cabeça com alguma coisa. Deixou a sua ansiedade, a sua frustração, a sua decepção, a sua insegurança, levar para um caminho que achou mais fácil. Eu vou para o vício, e o vício me dá uma sensação de tranquilidade. É melhor do que enfrentar o problema. Porque o problema vai ficar ali, e enquanto eu estou no vício, eu não estou olhando o problema. E todos os vícios, eles nascem da insegurança, do medo. Todos os vícios. Ele nunca nasce de outra forma. Então, o mundo está lotado de oportunidades para a gente simplesmente se tornar o salmo insípio. Simplesmente isso. Onde, por causa de vício, por causa de amor, de ciúme, por causa de inveja, por causa de depressão, por causa de desânimo, eu não faço nada de útil. Nada. E ainda junto a todos os meus medos, o trabalho bom que eu poderia fazer, adotando uma criança, porque eu tinha intuição, eu já tenho medo, porque eu não sei se vou conseguir sustentar ela. E eu crio que menos. E também eu quero aproveitar a minha vida em casal, e agora é a hora de aproveitar. Quem teve essa ideia, há dois anos atrás, dançou, né? Porque, realmente aproveitou a vida em casal, dentro de casa. Não como imaginava viajando, quatro vezes, por ano para a Disney, ou indo conhecer um país por ano, em algum lugar. Não. Poderia ter aproveitado e adotado criança que tinha criado ela dois anos dentro de casa. Aquela intuição de adotar a criança, que foi deixando para frente, perdeu a oportunidade do momento que nós mais passamos dentro de casa. Muitos casamentos se fizeram, mas muitos se fizeram também nesse perigo. Por causa justamente da gente não ocupar a cabeça. Imagina? Tem de casa aí que eu ocupo a cabeça como é difícil. Porque em uma ou duas horas a gente conseguia limpar tudo. Aí sobravam outras 22 que a gente não tinha o que fazer. E que a gente não achava o que fazer. E ficava lá ainda de novo amargando pensamentos terríveis, né? Do pessimismo generalizado no planeta, onde a gente imaginava que o mundo ia ser cada vez pior. E que, na verdade, os otimistas enxergam como uma grande oportunidade do chacoalhão, o chacoalhão tão necessário, para que saia de cima do muro os que não se decidiram para aí vir para o lado do joio ou para o lado do trigo, definitivamente. Porque caindo do muro e que todos foram obrigados a cair agora, cada um vai ser o que é. E aí aumenta feminicídio, aumenta assassinatos, aumenta roubo, né? Aumenta suicídios, aumenta os vícios, aumenta os apegos, as postas, a desonestidade. Vai aumentar, porque agora caíram do muro. Cara da qual, obrigatoriamente, vai ter que ser o que é. Então, nós não temos mais como adquirir virtudes. Eu sou o sal saboroso do tanto que eu conseguisse ir até agora. Daqui para frente, eu só posso continuar sendo ele. O sabor que eu consegui dar para mim. Mas, se eu perder esse sabor, eu perco a utilidade. E agora é a fase de utilidade. Agora é a fase de a gente usar tudo o que nós temos à nossa disposição. E veja que Jesus complementa, então, dos versículos 12 para frente, nós vamos ter a complementação que ele fala que não dá para construir uma casa em cima de uma montanha e deixar ela invisível. Ela fica visível. Não tem como a gente colocar a luz em cima do candeeiro e esconder debaixo de uma cômoda. Essa luz, ela tem que ficar visível. Não para a nossa glória, mas para a glória do nosso Pai que está nos céus. Ou seja, tudo o que a gente faz de bom tem que ficar visível. Tudo o que a gente faz de bom. Mas não para enaltecer a gente isso, a gente tem que ter uma luta constante. Não é para mim. Mas é para mostrar que esse caminho ele leva até o Pai. Porque uma pessoa que pratica o bem, ela sempre tem ao redor dela um monte de coisas boas que vai acontecendo com ela. As coisas que ela precisa experimentar por dívidas do passado ou por necessidade evolutiva, agora ela vai experimentar. que ela é aparentemente mal, mas é uma necessidade. Ela não vai praticar o bem, ela não vai ficar livre de uma doença. Ela vai praticar o bem, ela não vai ficar livre de uma pessoa má que pode fazer um mal para ela. Ela não vai ficar livre de coisas que nós julgamos mais. porque nós temos um passado. E esse passado não é pelo fato da gente agora estar praticando caridade que nós expurgamos o passado ou simplesmente se apaguei. Não. O amor com a imbecidão dos pecados do mundo. Isso ele faz. Mas, como Jesus disse, não saireis daí até que o último pininho do Jota seja colocado. Isso ele deixou como lei. A gente não avança enquanto a gente não acertar a última gotinha de tudo que nós fizemos. Só que o amor com a imbecidão dos pecados do mundo. Isso significa que eu posso amenizar o impacto do que eu fiz. Eu matei 300 pessoas, eu não vou precisar morrer 300 vezes. Se eu praticar caridade, eu vou amenizando o impacto. Mas eu vou ter que sentir a dor do que eu fiz para os outros. Eu cortei o braço de alguém, eu não preciso perder o braço, mas a ponta do meu dedo eu vou ter que perder em algum momento. Porque eu preciso sentir como que é perder alguma coisa. porque eu causei esse sofrimento nas outras pessoas. E por mais que a gente pode bater as perninhas como uma criança, falando não quero, não quero, não quero, eu estou fazendo isso e estou sofrendo consequências. Porque nós vamos ter que acertar as dívidas. Mas é diferente eu passar por um acerto de dívida quando eu estou preparado, feliz, e passar por um acerto de dívida infeliz. É muito diferente. Porque o infeliz, ele afunda mais e mais e mais. Ele fica com a cita de cuidar de mim e ele só vê maldade que está ao redor. O feliz, ele sabe que ele está colhendo o que ele semeou. Ele sabe que aquele é consequência do que ele fez. Ele não está recebendo algo que o outro fez. Ele fez. Senão Deus não deixaria ele passar por aquilo. E sabendo que está qualificado agora para acertar a dívida. E ele então vai firme e corajoso para acertar a dívida. Porque ele sabe que a partir do momento que eu acertar a dívida bem acertada, eu não tenho mais dívida. Mas se eu passo pela situação reclamando, resmungando e amaldiçoando, eu vou ter que repetir toda a situação de novo. Porque eu não aprendi a missão. Não me serviu de nada. Eu nasci preparado para passar por aquilo. Tinha tudo ao meu redor preparado, senão eu não sofreria rir e eu não acometi a oportunidade. Então, quando Jesus fala não dá para a gente colocar debaixo do móvel a luz, mas tem que colocar em cima para enaltecer Deus, é para mostrar que o caminho do bem ele vai trazer consequências boas, mas não na visão do mundo. Porque veja que nós estamos assim de religião que fala que a coisa boa que Deus vai dar é muito dinheiro, a pessoa amada vai estar do lado, ela vai ter os filhos bem criados, ele não tem nada a ver com isso. Cada qual tem as suas necessidades evolutivas. Existe uma outra coisa chamada paz de consciência que ela é muito mais valiosa do que a paz de ter uma casa construída, de ter os filhos encaminhados. A paz de eu dar a consciência tranquila de que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, ela não é igual a paz da pessoa que acumula, ela não é igual a paz da pessoa que luta para ter dinheiro só. Isso não dá paz, porque inclusive muitas pessoas na fase atual ela conquista tirando de outro e aí nunca mais ela tem paz, porque ela dorme com o olho fechado e o outro aberto. Ela nunca sabe quando ela vai ser abordada por aqueles que ela prejudicou, porque ela sabe que prejudicou. mais cedo ou mais tarde essas pessoas podem estar frente a frente com ela. Pode ser mais cedo aqui em vida, pode ser mais tarde quando perdeu o corpo físico, certamente quem está esperando ele lá é quem ele prejudicou. E na maioria das vezes naquela situação fenosa, porque ele foi primeiro e ele já conhece bem o caminho. Então ele sabe muito bem como subjulgar o outro, né? É hora de passar para o outro lado. Então, essa parte que Jesus deixa claro para a gente sobre a necessidade que nós temos de sermos úteis e mostrarmos essa utilidade, a utilidade ficar visível. E depois, Jesus, ele fala, lá no versículo 39, ele fala, em 38, ele fala, vocês aprenderam que é olho por olho, dente por dente, pois eu vos digo que não resistais ao mal. que não tem nada a ver com aquela ideia das pessoas que ridicularizam o cristianismo e falar, é, então você vai lá, a pessoa vem com a faca, você dá o peito para ela para te enfiar a faca no peito? Não tem nada a ver com isso. Mesmo porque, se a gente ver, vindo mais para frente no livro dos espíritos, nós temos algumas leis e uma delas chama a lei da conservação. Todos nós temos dentro de nós já o instinto de conservação. ninguém oferece a morte quando a morte vem, a gente tenta se defender, a gente tenta salvar, a gente tenta sair daquela situação. É um instinto, isso é uma lei e nós temos por obrigação tentar dentro do nosso limite nos salvar daquela situação. Não sendo mais possível, a gente se entrega tentando ser o mais desapegado possível, mas, enquanto isso, eu estou tentando sair daquela situação. Quantos aviões que caem e que por causa da diferença de pressão a pessoa já desencarna antes do avião sofrer o impacto? Olha, que você tem aquela pressão, aquela velocidade imediata que você tem, aceleração muito grande, a pessoa desmaia, perde sentido. E ela nem percebe que caiu o avião. Quantos que vão passar por um sofrimento terrível e que, de repente, não sente nada porque já desencarnau antes? Ou sai do corpo físico, do susto que ele levou, está ali do lado, não sente a dor e ele sofria tanto de morrer de medo de sentir a dor afinal e nem sentiu, não passou por aquilo. Nós não sabemos como é que vai ser a situação. Então, Jesus deixou bem claro para a gente, não resistais ao mal. E esse não resistais ao mal é não pague o mal como mal. Porque a nossa história toda de humanidade, sempre nós pagamos o mal como mal, violência como violência. só que um, ele sempre iniciava a maldade por ignorância. Mas a gente vinha com a maldade em cima dele por raciocínio. Eu pensava para fazer aquilo. Ele fez o mal e agora eu penso e faço o mal pior para ele. Qual é a diferença dele? Se ele é assassino, eu sou assassino pior que ele. Porque ele, na maioria das vezes, ele cometeu aquilo por ignorância. E eu cometi aquilo e eu pensava. E eu maquinei aquilo. Eu me vinguei. A humanidade, além de sempre pagar violência por violência, depois de Jesus, quantas vezes usou o nome de Jesus para praticar violência? Nós viemos com a prática da violência em nome de Jesus de uma forma bastante ostensiva até 150 anos atrás. Nós não estamos falando quase, não estamos falando em duas infernações. Até 150 anos atrás. Mas a violência ainda velada que às vezes ela é caracterizada, está até hoje. Quantas pessoas matam no planeta todos os dias por intolerância? Quantas pessoas? Ela mata por intolerância porque ela julga que o modo de pensar dela é o correto. E como ela sabe, ela imagina que é o correto, ainda às vezes ela se alicerça num Deus, se alicerça num profeta, se alicerça numa divindade, num santo, para cometer o ato mais violento ainda contra o outro que não comunga no pensamento igual ao dela. Isso em todos os sentidos, seja religioso, político, racial, opção sexual, ou sendo opção ou não, em todos os sentidos. Em modo de vestir, em modo de querer ser, de se comportar, a gente passa a dar com violência aquilo que a gente julgou e ter recebido por violência ou a gente recebe por violência e desconta por violência nas nossas vinganças. Nós fizemos sempre isso e a nossa humanidade deu certo até agora? Não. Nós não estamos no caminho certo. Vai chegar uma hora que para eu ter um resultado diferente eu vou ter que fazer diferente. Quando Jesus fala não resistais ao mal, é uma questão até de lógica, de raciocínio lógico. Uma pessoa, para ela chegar na violência, ela já não tem mais razão. Uma pessoa que chegou na violência não está pensando mais. Se eu atacar ela com violência, vai ser igual ao animal. O animal, quando ele está violento, se eu não for manso com ele, ele vai piorar. Se eu for violento, aí ele fica mais violento e mais violento ele vai até a morte. Mas ele vai estraçalhar tudo que estiver ao redor. O animal vai até a morte, mas ele estraçalha tudo que ele puder. O humano, quando ele chegou na violência, ele não é mais racional. Ele perdeu o raciocínio. Se eu reagir com calma, é uma questão até de sobriedade. é uma questão até de inteligência. Porque, a partir do momento que eu agir com calma, ele não tem mais argumento para ele continuar aquela violência dele. A partir daquele momento, ele vai ter que usar o raciocínio. E aí, na maioria das vezes, surge a vergonha. Então, nós precisamos usar a nossa inteligência, que é um atributo humano e não animal. Isso nós conquistamos. Nós, humanos, temos inteligência. Nós temos que aprender a usar inteligência para saber como que nós vamos fazer para não pagar com o mal, com o mal recebido. Isso é questão de aprendizado individual. Cada qual, não tem uma cartilha para isso, cada qual tem que usar a inteligência para saber como que eu faço. Nós, pelas recomendações de Jesus, mesmo ele sendo agredido e atacado, ele sempre mantinha em silêncio quando não era a hora de falar. se era pedido para falar e ele percebia que a situação na calma era possível falar, ele falava, como ele discutiu com o monstro Pilatos. Mas ele discutiu com os alvozes dele que estavam enfiando a espada nele na cruz, por exemplo, os que estavam crucificando ele. Nesse momento, ele não estava discutindo, usando palavras que ninguém ia escutar. Ele não usou de nada disso. Ele simplesmente, naquele momento, se entregou. Entretanto, até a crucificação, em todos os momentos, nos três anos de pregação dele, que ele era abordado por pessoas que queriam matá-lo ou aprisioná-lo, ele sempre desapareceu. Quando olhava, cadê Jesus? Não estava mais ali. Tem várias passagens onde ia chegando gente para aprisioná-lo, ali ele não estava mais. Ele só se entregou mesmo, num momento derradeiro, por questão de profecia, por questão de necessidade do que tinha que acontecer. Mas antes, ele foi bem na lei da conservação. Ele não se ofereceu com o peito aberto para a facada. como nós também não temos que fazer isso. Entretanto, nós não vimos ele, nesses momentos, reagindo com violência. Nós temos, inclusive, um caso bastante interessante quando Pedro pega a espada e corta a orelha do guarda que veio pegar Jesus e prendê-lo. Jesus, ele acalma Pedro naquele instante, consegue colar a orelha do soldado, normalmente, com a mediunidade que ele tinha. e ele deixa uma frase ainda para Pedro. Pedro, aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. É o assunto nosso inicial. Tudo que nós fizemos de uma forma, se eu fiz com a espada, é a espada que eu recebi. É o braço, no mínimo o dedo. Mas, pode ser o braço, se eu ainda não tiver amor nenhum. Então, nós, temos que ter na nossa mente que a violência não pode ser paga por violência. Está difícil em casa, toda hora eu perco a cabeça, isso é normal porque nós somos humanos, mas eu tenho que ter na minha cabeça que alguma hora eu tenho que ter algum controle para em algum momento eu não revidar. Em algum momento eu morrei em mim aquela violência. Pode ver que toda vez quando nós continuamos, a coisa só foi crescente. E quantas vezes nós nos arrependemos porque por a gente não ter parado, chegou numa consequência grave. de violência ou coisa pior. Quantos têm histórias disso? E se fizer uma análise fria, se eu tivesse ponderado, não, mas ele estava errado. Errado está lotado de gente errada do planeta, inclusive nós. Mas, no momento da violência a pessoa não é mais racional. Ela não é racional. Se ela fosse racional eu não chegaria nisso. Então, como é que eu quero discutir de forma irracional com irracional? Eu só posso ter violência e aumentar. Eu não posso ter outra coisa. Nós vamos precisar aprender, ainda mais na contorvação desse planeta atual, a tentar manter a nossa serenidade nessas horas. Serenidade não se mantém na hora que está serena. Você está lá com um sorrisão no rosto, ouvindo uma música clássica, tranquila, e sorrindo, e fala, minha vida é ótima. Isso é para qualquer um faz. O assassino faz isso. E põe a musicinha lá e fica sorrindo. Agora, bota uma pessoa difícil na sua frente e vê se você continua sorrindo. Inclusive, ela vai desligar, o som é por outro. Então, veja, você vai dizer, vou continuar sorrindo. Essa hora que a gente deveria, é a hora que a gente está sendo testado. Se eu triunfar nessa hora, eu estou conquistando alguma coisa. Se eu não triunfei nessa hora, eu não conquistei nada. Eu sou o sal sem sabor. Eu não conquistei nada. Ser bom com quem é bom não me dá mérito nenhum. Porque isso até o assassino é. Qualquer um é bom com quem é bom. Eu conseguir levar a vida boa, tranquila, quando está tudo sorrindo para mim, isso qualquer um faz. Agora, nós vamos ser testados para a gente conseguir fazer a mesma coisa, só que em situação difícil, com gente difícil. E aí, é a hora que a gente precisa aprender a maneirar a nossa violência. Porque a gente sempre tem um pouquinho de póler, sempre tem um pouquinho de raiva, de bocão, né? A gente tem que falar na fiada. A gente sabe o que vai falar para ferir o outro. E que, às vezes, a hora que a gente falou, não tem mais volta. A gente perdeu aquela pessoa, talvez, para a vida inteira. Você não consegue mais recuperar ela. Todos nós temos pessoas que não querem mais falar com a gente, que não olham mais para a gente. Não consigo mais reatar com aquela pessoa, mesmo sabendo que Jesus falou para mim o seguinte, reconcilia-te com o teu desafeto enquanto caminhas com ele. Eu estou tentando fazer isso, só que dependendo do que eu fiz, eu não vou conseguir isso agora. aí eu vou ter que usar a paciência de Deus, porque a paciência de Deus é de mil anos, de dois mil anos. Então, aí eu tenho que entrar nessa. Por isso que Jesus falou, reconcilia-te com o teu inimigo com o seu desafeto enquanto caminhas com ele. Agora eu estou caminhando com ele. na hora que ele desencarnar ou eu desencarnar, até a gente ter uma outra vida junto, eu não vou ficar em paz, porque enquanto eu não resolver o problema com ele, eu não avanço. Isso nós podemos ter certeza. Pior ainda se for pai e mãe. Pior ainda. Porque eu posso até não gostar do meu pai e da minha mãe, mas não tem ninguém que consegue viver uma vida alegre e feliz tendo problema gravíssimo com o pai e com a mãe. Ninguém consegue. mesmo que tenha problemas de não gostar e de não ter afinidade. Pai e mãe já é outro caso. E Deus escolhe certinho. Ele já escolhe porque sabe que ali é o calcariar de Aquiles mesmo. Sabe que ali são, geralmente, muitas vezes, até os desafetos mais graves. Onde a mãe... Veja, às vezes a gente fica falando minha mãe não foi a mãe que eu queria ter. Só que só o fato dela ter aceitado me ter, pode ter certeza que foi muito difícil para ela. provavelmente ela abortou várias vezes antes. Em outras vezes, ou até nessa. E pode ser nenhum aborto praticado. O aborto espontâneo, mas que foi causado por não querer mesmo. Então, se eu nasci, já podemos, a partir dali, já honrar nosso pai e nossa mãe mesmo. Porque não foi fácil para ela ter aceitado a gente. Se o problema é difícil para a gente, para ela também é. Podemos ter certeza que isso. É recíproco. Eu tenho problema com o meu pai que é a mãe, ele também tem com a gente. Então, só o fato de eu ter nascido, eu já tenho que abençoá-los para a eternidade. Porque esse projeto foi extremamente difícil. Primeiro que, para ter conseguido o óvulo, encontrar as percos, para encontrar o óvulo certinho, com essa energia toda de ranço anterior, de mágoa, olha, ali o engenheiro espiritual tem que trabalhar. porque normalmente é morto aquele feto que nem chega a formar. Por causa da raiva que existe, né? Então, a mãe e o pai devem ter passado por um período muito especial para conseguir aquele filho vir. Agora, às vezes a gente tem a sorte de ter o pai e a mãe que é um parceiro, a parceira. E muitos são assim. E ótimo. E às vezes tem pai e mãe que não é um problemão, mas tem aquele rancinho. Eu não detesto, eu não desgosto do meu pai e da minha mãe, mas tem aquele ranço. E esse ranço é para ser acertado. Nós estamos aí para isso. Mas tem algumas pessoas no planeta, a gente conhece, todo mundo conhece alguém que tem problema gravíssimo com o pai. É grave isso, né? E que nunca vai ser feliz enquanto não estiver ali tentando pelo menos se acertar com esse pai e com sua mãe. Então, pagar a violência com a violência, além de ser um ato de não inteligência, também não é um ato cristão. Jesus, como ele mesmo mencionou, ele falou, sede perfeita como o vosso pai celestial é perfeito. A gente vai ter que caminhar, lógico que nós nunca vamos ser como ele, como Deus, porque Deus é único. Mas, nós temos todo o caminho que Jesus deixou para a gente e que basta a gente recorrer a ele para saber como comportar nas situações que a gente tem dificuldade. Basta recorrer a ele. Nós temos também, óbvio, nós temos estudos, nós temos pessoas que a gente pode contar nós temos amigos que a gente pode dividir dúvidas sobre alguma coisa. Quantas pessoas me escrevem no Facebook, porque como eu dou palestra, então eu acabo ficando mais visível. Quantas pessoas me escrevem no Facebook com problemas graves que eles têm, que na verdade eu tenho certeza que eles não estão querendo resolver o problema para eles, mas eles estão querendo uma outra opinião que às vezes vem com uma outra ideia e que pode mudar todo mundo. Talvez eu não tinha pensado naquilo, como já também os meus próprios amigos já me deram dicas valiosíssimas para a minha postura. Valiosíssimas. Palestra do Divaldo que a gente vai naquele dia certo e assiste, muda o rumo a partir daquele dia. Só que no modo que ele expôs aquilo ali, você pensa e fala nossa, é verdade, o caminho que eu segui não está legal. Eu vou dar uma mudadinha aqui e aí vem que você vê que você está em paz e o caminho foi o mais assertivo. Eu lembro que uma vez eu tinha pensado até em não fazer mais palestras que eu não me achava qualificado para fazer palestra. Eu sempre imaginava que o palestrante é aquela pessoa extremamente estudiosa e que tem que levitar de bondade. Ele vai passando e vai derramando flor. Porque eu via alguns chiques e alguns e disse, meu Deus, muito bom dar palestra e eu pensei em desistir. E eu sonhei com o Divaldo Pereira Franco. Foi o único sonho que eu tive com ele. Ele entrava em uma sala que abriu uma porta dessa de correio assim e estava ele sentado e assim que ele me viu ele falou, ô meu editor. E eu sou um escritor, eu tenho uma editora. E eu achei engraçado ele me chamar de meu editor. E aí eu sentei numa cadeira na frente dele e eu não lembro o tema da conversa. Mas a noite inteira ele ficou falando da necessidade de fazer palestra. E aí, inclusive, eu não sei na minha cabeça, mas o tema com certeza saiu daquela conversa da palestra seguinte. E então, a partir dali eu entendi. Não, se for esperar ser perfeito, nunca vai ter palestra aqui. Nós vamos ficar realmente sem a chance da conexão do médium com o mundo espiritual com a gente, porque os espíritos eles usam de médiums imperfeitos. Então, médium perfeitos e arrumados, né? Chico Xavier era o máximo que tinha, Edivaldo, Mário Tereza de Calcutá, Ivone Pereira. São poucos, a gente conta em dedos das mãos praticamente, né? Então, não, tem que trabalhar. e, pra mim, a vantagem de ocupar a cabeça. Porque quer queira ou não, eu saio do trabalho e tenho que correr em casa pra ler os textos e ficar mentalizando e concentrando e aí, a hora que eu vejo aquela ansiedade desaparecer. Aquela angústia ou tentativa de depressão não diria que tem. A hora que eu tava querendo desanimar, não dá tempo de ter desânimo, porque eu tenho que dar palestra. E, às vezes, vem arrastado aqui, chega aqui, recebe uma bênção de energia, né? Obviamente que essa energia é compartilhada com todos, porque conforme a alegria vai surgindo pra um, vai irradiando pra todos. Então, que nós tenhamos a convicção de que a mensagem que o nosso mestre deixou de que a gente não pode pagar a violência com a violência, ela tem que ser praticada dentro de casa, em primeiro lugar, em todos os dias das nossas vidas. Se alguém nos acerta o rosto direito, oferecer o outro. E que isso, novamente, significa não revite. não haja uma violência em relação a isso. Às vezes, como o Chico foi abordado aquela vez pela revista Cruzeiro, que colocaram ele em uma banheira e fazendo fotos ridículas com ele, porque ele deixou acontecer aquilo. percebendo o mal e eles estavam agressivos, ele foi deixando a situação acontecer e que teve um desfecho fantástico, porque, apesar de ele ter sido exposto para aquelas fotografias, quando eles leram o prefácio que ele tinha feito no livro, mostrando que conhecia, eles amenizaram os comentários na revista. E, obviamente, que ali, não nessa vida, porque eles acabaram desencarnando de uma forma meio cruel. Mas, numa vida seguinte, aquele impacto com o Chico Xavier certamente vai ser uma luz para o processo evolutivo deles, que eles já poderiam ter absorvido nessa própria existência. Mas, escutaram por não fazer isso, mas vai ser no futuro. Então, o Chico, talvez por duas pessoas só, ele submeteu aquilo. Deram na cara, ele ofereceu a outra, como Jesus mesmo falava, se alguém te obrigar a andar um quilômetro de dois com ele, se alguém quiser tirar sua túnica, dê os sapatos também. Se alguém te pedir emprestar, empreste. Se alguém quiser alguma coisa sua, dê. Depois a gente acerta. e a espiritualidade é bem pontual com relação a isso. Ela acerta. Nós não passamos por nada e a gente não tem que passar. Então, para que nós vamos ficar ansiosos com coisas que nem aconteceram ou que podem acontecer? E nós nos envolvamos na energia do alto, dispensando esse medo que nós andamos constantemente e tendo mais fé. Porque em fases difíceis como essa, é um bom exercício para fé. Aonde, se nós nos encontramos tentando criar nossa iluminação interior, para que prender armadilhas de louco, porque elas só servem para loucos. E assim seja. a gente não tem que ser que não tem mais fé. Não tem que ser que não tem mais fé. Foi muito valido para todos nós. Vamos elevar o nosso pensamento da Deus, nosso Pai, na Igreja Espírita do nosso Mestre. Agradecemos por tudo quanto recebemos essa noite e pela oportunidade de, através das nossas literações e dos nossos pensamentos, também praticarmos na caridade e benefício daqueles que nós fizemos. Senhor Jesus, o irmão maior, nós agradecemos por tudo quanto possamos receber nessa tarde da oração, através do nosso trabalho, através do trabalho de cada um e através da sombra do trabalho de todos, aqueles que para que vêm para orar e aqueles que vêm para trabalhar e orar também. Que a paz do Senhor nos guie sempre e faça com que a nossa evolução espiritual possa mostrar o caminho e como poderemos, através dos nossos atos e dos nossos comportamentos, louvar o nosso Pai Celestial ainda mais. Que a paz do Jesus permaneça no coração de cada um de nós. 네, agora vamos... e agora vamos... A até...